Zero para a equipe do Ceará, zero para a equipe do Guaraju, bora tocada, o levantamento é feito pela boca do gol, recebeu o time do Ceará e vai marcar, gol! Gol! Vai o Sal, zagueiro alvinegro, da grande área, recebeu o passe e com categoria, abre a contagem para a equipe alvinegra. Que bom retorno, Thiago Pânio Sá, com categoria, como se for atacante, no cruzamento sobrou para ele, ele tirou do goleiro com uma categoria, impressionante, Thiago Pânio Sá, que retorno maravilhoso ao time alvinegro, já marca o primeiro gol do Ceará na temporada, valeu! Recebeu, bateu o Jean Carlos, a bola vai sobrar para a equipe do Ceará ainda, fica ao solo o homem do vovô, a bola sobrou o Janderson, tocou no meio, olha o Caio, vai marcar gol! Vitor Gabriel para a equipe do Ceará! Vitor Gabriel, entrou o Vitor Gabriel e faz a assinatura no nome dele para o gol do vovô, Vitor Gabriel, faz a equipe do na torcida do Ceará vibrar, vibrar com o gol, coincidentemente, aos dois minutos do primeiro do Plânio Sá, dois minutos do primeiro tempo, aos dois do segundo tempo, Vitor Gabriel faz o segundo gol do Ceará, vai movimentar a jogada lá pelo lado direito do ataque do alvinegro, quem sabe para o terceiro, Vina levantou para a boca do gol e só sabe o golaço! Gol! Gol! Asso! É do alvinegro, essa menina, essa bengalada, bengala dele Zubor, bengala dele Luiz Otávio, seria que eu tenho cobrado, Luiz Otávio subiu no segundo andar, E Testofirri, ela explodiu as redes do Guarani de Juazeiro Luiz Otávio, o Capito Albinegro, para marcar o terceiro E deixar a torcida alvinegra feliz da vida Lelo, vai para o Nacilva, deu uma fogueira agora Janderson dominou o pênalti 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 do Nacilva Vai autorizado, lentamente para o jogo, bateu É do alvinegro, é do alvinegro mais famoso do Nordeste Brasileiro Jean Carlos Diz, eu cheguei para acabar com os pênaltis perdidos em Torangabuçu Com categoria, canto esquerdo alto do goleiro Faz a torcida vibra Com o quarto gol do Gogo Goleada na Arena, Romeirão Jean Carlos Valeu, saco Olha, do lado esquerdo, Guilherme Castilho na cobrança e já bateu Cobra, atrasando a bola Vai tentativa feita ali para a equipe do Zé Ela sobrou, bateu no exotado, sobrou Castilho para fora Ah, meu Deus Marrou o pênalti Houve algum toque ali? É, ele deve ter enxergado algum toque de mão Tá marcado o pênalti A bola bateu na mão de alguém? Mais um pênalti, né? Autorizado, bateu o gol! Gol do Ceará De novo de pênalti Desta vez, Guilherme Castilho Bateu no cantinho Esquerdo do goleiro Mesmo canto que o Jean bateu E faz o quinto gol no Ceará É, Aquina Não faz a cena, faz Aquino No gol Cinco Cinco, Ceará Zero, Guarani Valeu